Música Caridade é o rap É o fã Ig up até a what? Colocando De ver no rosto Com ate e parar Só esparar Aí, daora 2019 A batalha da Lettira Aなるほど ao método A maioria dessa rapaziada Eu nunca vi porque nunca colou Hoje nós estamos aqui nesse palco E muito tempo pra Deus eu pedir Hoje no palco da NobValve Eu vou ter que matar esse BMC Mano, você não sabe fazer fim Isso daqui é coletividade Eu não sei nem porque você tá aqui Você pegou vaga de necessidade De alguém que deveria tá aqui De alguém que ia rimar com vontade Hoje como você é BMC O seu corpo eu vou deixar metade Parti pra ti Parti em dois E na verdade você já entende, mano, que eu ganho Você na simplicidade é como se fosse feijão com arroz Então, mano, você já me olha Você já entende que é seu dedo no meio Realmente, olha só Sempre sai e você sabe que isso entende Realmente, desde 2017 Mas você entende que isso aqui é eficaz Eu sou aquele cara que veio pra vaca Com as oportunidades, a gente vai, a gente vai Então você já entende realmente Que tudo isso realmente quer ouvir Você só vem uma beira pra me apontar Eu vou falar pra vocês, nunca mesmo desistir Ai, rapaziada, você só vai desistir Começa a treinar, começa a batalhar Que você vai se tornar um MC E não vai passar vergonha quando aqui você tem que rimar Você tá ligando que essa rima aqui Se você não gostou, você vai bater de praxe Quando você vier, você se tornar um MC Cês não viram aqui, uma copia no escala Mano, não é a poupa, eu sou irmão Essa culpa não é minha A culpa você já entende, mano Que é da minha mãe, é da minha família Não acabou, você tá mais perdido do que ser gentil Eu tenho Você entende que isso que incendeio E no fim da conta você já entende Quando você não dá atenção, que te volta é respeito Mano, fica voltando com respeito Vem contra a rima, vem contra o jeito Você tá falando que você segue tiroteio Segue tiroteio com arma no peito Hoje, você vai perder seu arrombado Eu te garanto que você tá frustrado Você tá onde veio, eu sou segue tiroteio Outro barulho, tiro e atiro pra todo lado Você não sabe da onde veio, realmente Mas você já entende que isso aqui você vai Realmente você não sabe pra onde você veio Mas eu tô falando pra onde você sai Então, você já entende A verdade, mano, você sabe a lua e crua Realmente, mano, você sabe que eu já dormi numa lua Eu sei pra onde você vai lá no meio da rua Eu vou numa rua, na rua eu vim A rua é um lugar ótimo pra mim Na rua é meu começo, na rua não é meu Na rua vai ser meu início e vai ser meu fim Mano, sabe pra onde que eu vou seu vacilão Acho que você não tem improvisação Eu vou ali na até que eu pegar outro copo Pra eu tomar enquanto encerro seu caixão Você vai lá pegar a foto, mano Você entende que é verdade E no fim da conta você não entende Que eu tô fazendo minha arte Tudo que eu faço que eu tô à vontade Você entende, te deixo em parte Você vai ali pra pegar sua voz Tranquilão, porque eu tô indo passar de fase Assim que eu vou pra cima, tudo a gente vai lá Vem geral, vem geral Vem geral, vamos lá em cima da família Vem geral Vem geral, vai gravar, vai gravar, vai ser É um detalhe Vai, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Vem geral, ô Pô, 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 pô Mas aí para Vem geral, vai escalar, vai escalar Pô, 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 pô Até tem minha ideia Quando você falou treinar um tri Mas ainda assim você já entende Essa cidade se vai enlouquecer Eu já falo pra você, mano, que o universo é bom te mando ir embora Como que a gente se treina se é tudo de tri Isso daqui é da hora Se você tá treinando pra matar Você entende que eu vou te matar Não me dá conta do contraditório Porque você prova que vem decorar Mas eu já falo pra você realmente o quanto que a rima é em brada Vai decorar realmente no canto no escuro Realmente lá da sua casa Treino, é necessário pra que se torne um atleta Não pra quem vem, bicho tá aqui como uma brincadeira, mano Eu fumo bueta a minha vida inteira Você é só você olhar meu mano Esse daqui é meu adianto Este ano o Ronaldo, ele treina no treino Olha a mágica que faz no campo É a mesma coisa aqui na batalha Quando eu tô fora, ali eu tô treinando Tô rimando com o meu parceiro Tô rimando com o Ruggireno Tô rimando sobre minha dose Tô rimando sobre minha maconha Já você não rima sobre nada Cê diz que eu possa tô de vergonha De ninguém foi a quase que não é Na verdade cê entende, mano Que eu provo o quanto que eu tô de pé Essa é a diferente, mano Cê não sabe o quanto que eu entende A diferença dos que vieram jogar E apenas quem nasceu pra ser leão de treino Que leão de treino? Olha o que esse cara aqui tá falando Nada do que ele tá dizendo A plateia tá interpretando Eu escutei muito racionais Então eu tenho um pensamento mais racional Eu não sou leão de treino Eu sou leão de baixo, seu quintal Para de gritar o meu ouvido, mano Por favor, mantém a conduta Porque senão depois do fim das contas Você vai querer provar aquela discurta Mas se ver pra você é fácil Realmente que é funcionário Não tão gritando, mas como a dando rima Como você se sente com grito solar Eu falo baixo, eu grito Você já é um maldito Cê não consegue entender Seu quintal é bem esquisito Seu quintal é um grito no ouvido Eu vou ser sincero Vou gritar mais uma vez Você percebeu que tá sério Eu perdi nosso elenco O pior é que eu não voltei com a postura Realmente sou perfeito Mas voltei pra falar realmente, mano Sabe que alguém vai entrar Realmente, mano, tá gesticulando Para que, mano Você é incêndido, tá incêndidado Eu gesticulo Pra um lado da rima Abaixa o plano E a dose pro alto Você é um pensamento novo Isso aqui é presença de palco Você não tem nenhuma presença Você não tem nenhuma rima Você não tem nenhum foco Você não tem nenhuma cifreira Fechou Fechou, fechou A equilíbrio O barulho foi maluco E eu acho que vocês podem muito mais Já que tá todo mundo aqui, hein Vamos fazer muito barulho Pra essa batalha E agora a gente vai naquela votação, né, não? Então vamos começar com vocês Barulho pra quem gostou Nas rimas de AJ Barulho pra quem gostou Nas rimas de Haki Barulho pro terceiro round É isso E aí E aí E aí